E é a turnê do show do CD Identidade, que foi o último CD que a gente lançou. Então tem músicas desse CD Identidade, tem músicas também mais antigas de outros CDs. E é um show, assim, super animado, a gente, bom, suspeita falar, mas é bem gostoso, bem animado. A gente chama o público pra cantar com a gente, pular e tudo. Então é um show bem, assim, focado em cima da música mesmo. Sandy Júnior, vocês já estiveram aqui em 92, nesse mesmo local, fazendo show. Vocês guardam alguma lembrança? O que vocês guardam de lembrança do show? Lembrança tem muito porque, imagino, né? A gente era muito pequeno, tinha 7 anos de idade, 8 no máximo. E agora, namorando um gaúcho, passa pela cabeça um dia, quem sabe, morar aqui? Não sei, né? Porque eu adoro o show, só que é muito longe do trabalho lá, né? Tudo, assim, os programas de TV, estão no Rio e São Paulo. Então é um pouco longe, fica um pouco complicado. Inclusive eles, né? A família Lima se mudou pra lá, pra uma cidade perto de Campinas, por causa disso, né? Por causa do trabalho. Então ficaria difícil, mas vir pra cá sempre, com certeza, eu vou vir, eu venho já, bastante. Quais os planos de vocês a partir de agora? Alguma turnê no exterior? Continua aqui no Brasil? Bom, a gente, o próximo projeto grande, assim, é, enfim, a gente tá já trabalhando no repertório do CD novo, compondo, pegando algumas músicas, já terminando de selecionar o repertório pra poder gravar um CD novo.